São Vicente completou ontem 485 anos. O ponto alto das comemorações do aniversário da primeira cidade do Brasil foi a encenação da chegada de Martim Afonso ao município, que depois de um ano voltou a ser realizada na praia. Autoridades como o ministro da cultura Roberto Freire, o vice-governador do estado Márcio França e o prefeito Pedro Gouveia prestigiaram a primeira de cinco apresentações que serão realizadas até o dia 26. A chegada dos portugueses à primeira vila do Brasil é contada com mais de 700 atores da comunidade no elenco. Esse ano, uma novidade, os calistos, personagens que desenham a reconstrução de São Vicente. Para alguns estudiosos, essa necessidade decorria da vontade de oficializar a sua existência. Um dos protagonistas do espetáculo foi o ator Luciano Zafir, que interpretou Dom Manuel, rei de Portugal. A 35ª encenação da fundação da vila de São Vicente não deixou de lado a história de amor entre a Índia Bartira e o aventureiro português João Ramalho. Mostrou o hino da cidade. E o épico momento da fundação da primeira vila do Brasil. Foi a primeira vez, é inesquecível, é muita emoção misturada com felicidade. Eu só tenho que agradecer ao povo por ter vindo prestigiar essa maior encenação de areia do mundo. E só tenho que agradecer mesmo a todos e a classe artística de São Vicente também. Foi um prazer para nós estarmos participando, ainda mais com a esposa, a gente não precisa nem encenar. A gente faz o negócio ao vivo na areia, entendeu? Então é um prazer enorme ajudar a cidade em oportuno, nesse momento que está passando, e a gente reerguer o nome de São Vicente, que é o nome de uma cidade tão poderosa, tão forte como a primeira cidade do Brasil. Quem viu de perto, aprovou. Gostei, achei ele muito lindo. É muito bonito. Primeira vez que eu vejo um espetáculo na arena, na areia, achei um espetáculo excelente. Amei, um espetáculo muito bonito, né? Vale a pena a gente sair de casa para viver uma encenação dessa, né? E resgatando a cidade de São Vicente novamente, que é importante, né? Até quinta-feira, sempre às oito e meia da noite, a encenação da Vila de São Vicente vai acontecer na praia do Gonzaguinha. O espetáculo tem cerca de uma hora de duração. E se você quiser assistir, é só trazer um quilo de alimento não perecível, menos sal e açúcar, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade. E trocar por um ingresso em um dos postos de arrecadação, como este daqui. A lista completa com os endereços dos outros locais, você encontra no Santa Portal.